O dia, o sol já amanheceu na paz e vinha A volta, o bezerro e a vaquinha Que dá com a coricó, dona galinha A volta, a volta O dia, o sol já amanheceu na paz A volta, o bezerro e a vaquinha Que dá com a coricó, dona galinha Que dá com a coricó, dona galinha O dia, o sol já amanheceu na paz e vinha A volta, o bezerro e a vaquinha Que dá com a coricó, dona galinha Que dá com a coricó, dona galinha Que dá com a coricó, dona galinha O sol já amanheceu na paz e vinha A volta, o bezerro e a vaquinha Que dá com a coricó, dona galinha Que dá com a coricó, dona galinha E o final, e o final, e o final E o final, e o final, e o final 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 E o final